A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você quisesse, poderia reverter Se você crescesse, então se desculpasse Mas se você soubesse o quanto eu ainda te amo É que eu não posso mais Não vou voltar atrás Raspe dos teus dedos Minhas digitais Não vou voltar atrás Apague da cabeça meu nome Telefone, endereço, eu não vou Eu não vou voltar atrás Arranque do teu peito O meu amor Cheio de defeitos Me mata essa vontade De me querer tomar você Me dói só Me dói essa lembrança Das suas mãos em minhas costas Sob o sol da manhã Você já me dizia Conheço bem as suas expressões Você já me sorri Ao final de todas as Minhas canções Então por que se você pudesse ter me ouvido um pouco mais Se você tivesse tido calma pra esperar Se você quisesse Poderia reverter Mas se você crescesse Então se desculpasse Mas se você soubesse o quanto eu ainda te amo É que eu não posso mais Não vou voltar atrás Raspe dos teus dedos Minhas digitais Não vou voltar atrás Apague da cabeça Meu nome Telefone, endereço Eu não vou Não vou voltar atrás Arranque do teu peito O meu amor Cheio de defeitos Cheio de defeitos Eu não vou voltar atrás 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 Eu não vou voltar atrás